Vai chover, chuva de amor que vem lá pra você Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Liberdade é a palavra que invade, sai da mente, vem da alma e do coração A coragem de criar uma vontade, de elevar a vida com os pés no chão Vai cair, vai lavar o sofrimento, vai guiar o teu caminho e trazer a paz Vai positivo, vai brilhar o teu talento, transcender a alegria é assim que se faz Vai chover, chuva de amor que vem lá pra você Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Vai chover, chuva de amor que vem lá pra você Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Atividade move, tempo, movimento que revela o pensamento de estender o som É a realidade que importa, é o processo que revela o sentimento dessa canção Vai cair, vai lavar o sofrimento, vai guiar o teu caminho e trazer a paz Vai positivo, vai brilhar o teu talento, transcender a alegria é assim que se faz Vai chover, chuva de amor que vem lá pra você Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Vai chover, chuva de amor que vem lá pra você Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Vai chover, chuva de amor que vem lá pra você Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Vai chover, vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Vai chover, chuva de amor que vem lá pra você Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Vai chover, molha o teu corpo, deixa acontecer Obrigado.